Música Reinaldo Carrapicho, como é mais conhecido, é natural do distrito de Santa Rosa de Lima, zona rural de Montes Claros. Sempre atuou no meio rural e se especializou na operação de poços tubulares. Atualmente morando em Montes Claros, Reinaldo Carrapicho atuou pela Empresa Municipal de Serviços e Urbanização, Exurbe. Trabalhou também na Secretaria de Articulação Política e exerceu a função de assessor parlamentar por nove anos na Câmara Municipal de Montes Claros. Reinaldo Carrapicho é filiado ao PRB. Música